seja dada ao nome do Senhor. Eu vos convido para que juntos abram comigo vossas bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Nós vamos ler do versículo 22 em diante. Às 17h30, eu preguei um sermão, se você quiser ouvir depois, foi sobre como usar as palavras. O texto foi, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmita graça aos que ouvem. Se você precisa ouvir sermão, entra lá no YouTube, no canal do YouTube da IPG2, depois certamente vai abençoar o seu coração. Agora, às 19h30, o Senhor vai falar conosco no profeta Isaías, Isaías, capítulo 45, do versículo 22 ao 25. Eu convido você para que se coloque de pé. Isaías 45, do 22 ao 25. Vamos ler todos juntos numa só voz, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Oremos ao Senhor, irmãos, uma vez mais nesta noite, pedindo a sua bênção. Pai, toda glória seja dada ao teu nome. Deus, tu sabes que eu sou um pobre pecador que precisa da graça do Senhor Jesus. Tenha misericórdia da minha vida e dos meus irmãos. Muito obrigado pela maneira que falaste conosco no culto das nove da manhã, no culto das dezessete e trinta. Eu quero pedir a unção do teu Espírito sobre a boca, o coração, a mente, a alma de quem prega, e sobre os ouvidos, o coração, a mente e a alma de quem escuta. Ó Deus, sobretudo, e fale o Senhor na tua palavra. Ó Deus, alimenta teu povo e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Podês assentar, amados irmãos e irmãs. Irmãos, eu me lembro a primeira vez que a nossa irmã Verônica, esposa do Maicon, cantou aqui. Ela cantou uma música que o coro... Eu não sei a música, não, mas o coro é assim, ó. Eu decorei só o coro, vamos lá? Quem sabe cante comigo. Nosso Deus é um Deus maravilhoso Nos céus ele reina Com grande sabedoria, poder e amor Eu gostei desse coro. Essa música é cantada em inglês também. E ela fala que Deus é maravilhoso. E hoje eu vou pregar para você sobre esse Deus. O Deus maravilhoso. E a primeira verdade que esse texto do profeta nos diz, amados irmãos, é que o Deus maravilhoso é o Deus missionário. O Deus maravilhoso é o Deus missionário. Versículo de número 22 Eu lerei uma vez, vocês outra vez, para que memorizemos. Olhai para mim e sede salvos Vós todos os limites da terra Porque eu sou Deus E não há outro. Vocês, irmãos. Olhai para mim e sede salvos Vós todos os limites da terra Porque eu sou Deus e não há outro. Amados irmãos, o texto diz que nós devemos olhar para o Senhor. Deus está se revelando aqui nesse capítulo como aquele que vai usar a Ciro para libertar Israel. Mas, na verdade, o grande libertador do povo é o próprio Deus. E aqui o Senhor diz ao povo Olhai para mim e sede salvos Todos os confins da terra Diz o nosso texto Todos os limites da terra Porque eu sou Deus e não há outro. Deus se apresenta aqui, amados irmãos, como Deus missionário O Deus salvador Ele chama a todas as nações da terra que olhem para ele Mas que tipo de olhar, amado irmão? É olhar com fé Essa é uma profecia também sobre Jesus É olhar com fé Crendo que Jesus Cristo é o salvador É o representante de Deus É aquele que veio ao mundo para apagar os nossos pecados Isaías diz Olhai para mim e sede salvos Quem olha para Jesus com fé Quem olha para Jesus Acreditando que ele Deu a sua vida na cruz Para apagar os seus pecados E crer em ele é salvo E Deus diz que nós temos que olhar Somente para ele Todos nós De todos os limites da terra Veja que Deus é um Deus missionário Nesse texto Deus mostra Que ele não salva só os judeus Mas ele salva pessoas De todos os confins da terra E ele diz Por que nós temos que olhar para ele? Porque só ele é Deus Ele diz Não há outro Só ele é o verdadeiro Deus E só Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus A Bíblia diz que há um só Deus E um só mediador entre Deus e os homens Cristo, Jesus, homem Então, amados irmãos O Deus maravilhoso é um Deus missionário Que mandou o seu Filho ao mundo Para cumprir uma missão De pagar nossos pecados na cruz E agora, por meio do seu Evangelho Da sua igreja Ele chama a todas as nações Até aquelas dos confins da terra Isso envolve a gente Envolve o Chile Aqui no hemisfério sul Em relação ao pessoal Que estava lá em Jerusalém Ouvindo essa mensagem Nós somos os confins da terra Ele chama as pessoas De todas as nações da terra Para olharem para ele E receberem a sua salvação Porque só ele é o único Deus Não há outro Deus Não há salvação Em nenhum outro Amados amigos e irmãos Irmãos, esse texto É um texto muito histórico Ele é um texto precioso Porque o profeta Isaías Pregou nele A revelação de Deus E ele é uma profecia também Sobre o Senhor Jesus Mas um dos maiores pregadores Da história da igreja Charles Spurgeon Se converteu Através da leitura desse versículo Spurgeon, amados irmãos Era filho de pastor E neto de pastor Ele foi criado Na casa de seu pai Na casa de seu avô E quando o menino Ele já aprendeu a falar Já estudava grego E com nove, dez anos de idade Ele já sabia grego e hebraico Então ele já podia Ler a Bíblia em grego E o Antigo Testamento em hebraico E ele lia aqueles livros Aqueles grandes tomos de teologia Que pertenciam ao seu avô Então ele começou a ser preparado Desde pequeno Mas ele não tinha certeza da salvação E um dia com dezesseis anos de idade Quando houve uma grande tempestade de neve Espurgeon com o coração angustiado Sem saber se era salvo ou não Saiu de casa E foi às igrejas mais próximas de sua casa A igreja congregacional fechada A batista também E a presbiteriana também Mas ele encontrou naquele dia de nevasca Amados irmãos Uma igreja metodista aberta E ia um pastor pregar ali Mas por causa da tempestade de neve O pastor não conseguiu chegar Então foi pregar um diácono da igreja Que não sabia pregar E ele abriu o texto E leu o texto Olhar para mim e ser de salvos Vós todos os limites da terra Porque eu sou Deus E não há outro E o homem falou 20 minutos Olhe para Jesus Olhe para Deus Ele é o único Deus Ele é o único Salvador Não olhe para um lado Não olhe para o outro Olhe para Jesus Não olhe para dentro de você Não olhe para cima Não olhe para baixo E ele ficou repetindo Olhe para Jesus Olhe para Jesus Olhe para Jesus Olhe para Jesus E você talvez teria achado O sermão horrível Mas aquela palavra Fechou o coração Do jovem Spurgeon E ele foi convertido ao senhor Através desse texto E se levantou ali Com 16 anos de idade Para ser um jovem pregador Aos 19 assumiu uma igreja Num water pitch Uma igreja pequenininha E quando ele saiu A igreja já estava lotada Depois, amados irmãos Com 21 anos Ele vai para a capital Para Londres E assume A igreja Batista da Rua Novo Parque E ali, amados irmãos Aquela igreja se tornou A maior igreja evangélica Do mundo Spurgeon pregou Amados irmãos Em alguns auditórios Na sua igreja Para 28 mil pessoas Aquela igreja tinha 10 mil membros Houve um ano só Em que Spurgeon Batizou mil pessoas Um dos maiores Pregadores do evangelho Se converteu Com a promessa Do texto De que o Deus maravilhoso É um Deus missionário É um Deus salvador Se Deus é esse Deus missionário Que deu seu filho na cruz Para te salvar Se você está aqui E ainda não tem certeza Se é salvo Se arrependa hoje Do seu pecado Creia em Jesus Se você crer Que ele é o filho de Deus E o seu único Senhor E salvador Você será salvo Será perdoado De seus pecados Será reconciliado Com Deus Mas a implicação Para você Que já é cristão Há muito tempo É que se Deus É um Deus missionário Nós não podemos Cruzar os nossos braços Nós não podemos Ficar sentados Somente no bando da igreja Nós não podemos Viver somente Deitados eternamente Em berço esplêndido Ao som do mar A luz do céu profundo Se Deus é um Deus missionário Ele vai querer Levar a sua palavra Até os confins da terra Porque os eleitos Se converterão Por meio da pregação Da palavra E a pessoa Que ele vai usar Para pegar a palavra Aqui em Brasília Aqui no Guará Lá no plano Em Taguatinga Na Ceilândia No Gama No Brasil E no mundo inteiro É você Você que é um missionário Se Deus é um missionário E deu seu filho Missionário Por você Você agora É chamado A ser um missionário Para anunciar Aos pecadores Que eles só podem Ter perdão de pecados Vida eterna E paz com Deus Se eles crerem Que Jesus Cristo É o filho de Deus O único mediador Entre Deus e os homens O Deus maravilhoso É um Deus missionário Que convoca A mim e a você Para que nos engajemos Na sua missão Que nós sejamos Benção, irmãos Em nome do Senhor Jesus Amém Nosso Deus É um Deus maravilhoso O Deus maravilhoso É o Deus missionário Mas o Deus maravilhoso É o Deus soberano O Deus maravilhoso É o Deus soberano Versículo de número 23 Eu lerei uma vez A igreja de segunda vez Do mesmo jeito Por mim mesmo Tenho jurado Da minha boca Sai o que é justo E a minha palavra Não tornará atrás Diante de mim Se dobrará Todo o joelho E jurará Toda a língua Vocês irmãos O mesmo texto Irmãos amados O Deus maravilhoso É o Deus soberano Ele faz promessas Irmãos E onde que nós percebemos Que Ele é soberano aqui Em primeiro lugar Porque Ele não jura Em nome de ninguém O que significa isso Não tem ninguém Maior do que Ele Por isso Ele diz Olha aqui a soberania de Deus Por mim mesmo Tenho jurado Então a soberania de Deus Se revela aqui No fato de que Ele Jura por si mesmo Ele não pode jurar por outro Ele não pode jurar Porque Ele é o maior de todos O único que pode falar Juro por Deus É o próprio Deus Ele diz Eu juro por mim mesmo Não há ninguém maior do que Ele Ele é o soberano do universo Mas nós vemos Que Ele é soberano também Na sua fala Ele fala o que é justo Olha o que o versículo diz Por mim mesmo Tenho jurado Da minha boca Sai o que é justo Porque Ele é o maior de todos E é maior de todos Em santidade Tudo que Ele fala É justiça e é correto Mas esse Deus é soberano Não só porque jura Por si mesmo Nem só porque fala Justiça Como maior autoridade do universo Mas Ele é o único Que tem poder Para cumprir tudo o que diz Ele diz aqui Ele diz aqui E confiar Ele diz que todas as palavras Mas além de ser soberano Na pessoa do Deus Na pessoa do Deus Pelo qual Deus Diante do Senhor Jesus E a humanidade Qual a sua presença Qual atitude eu e você Devemos ter diante Desse Deus maravilhoso Nós devemos nos humilhar Diante da sua presença Nós devemos nos submeter a Ele Nós não podemos deixar Amados irmãos A soberba reinar no nosso coração Nós não podemos achar Que nós somos os soberanos Da nossa vida Nós não podemos achar Nem que somos donos De nós mesmos Muito menos da nossa família Que nós nunca presumamos Que somos donos da igreja Ou mandamos da igreja Do jeito que queremos Não Nós temos que nos humilhar Amados irmãos A Bíblia diz que nós não Sabemos contar Nem o fio de cabelo Da nossa cabeça Deus sabe Não cai um pardal Sem que o Senhor não permita Ele é soberano Você já parou para pensar Que tudo o que acontece Na sua vida Está de acordo Com o decreto soberano de Deus Que nada na sua vida Acontece por acaso Talvez você tenha sido visitado Com a providência indesejada Talvez você tenha sido visitado Por uma aflição Talvez você tenha tido Uma perda salarial Talvez você recebeu A notícia de que tem Uma enfermidade Que diante dos olhos Dos homens Parece ser incurável Ah querido Talvez você foi enganado Traído Pelas pessoas Que você mais amou Mas o texto diz Que Deus é soberano Que o Senhor Jesus É soberano Talvez você tinha planos Projetos E sonhos E de repente Deus fechou a porta E não deixou você entrar O texto diz O texto diz que Deus É soberano E ele jura por si mesmo Que ele é justo Que tudo que ele fala Se pude E que todos vão se dobrar Diante dele Irmãos Nós temos que nos humilhar Diante do Senhor Ele é soberano E ele é bom Paulo diz em Romanos 8.32 Aquele que não poupou O seu próprio filho Antes por todos nós O entregou Porventura não dará Graciosamente com ele Todas as coisas E ele diz em Romanos 8.28 Porque sabemos Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Isso fala da sua salvação Mas eu quero lhe dizer Que nada na sua vida Acontece por acaso Deus não perdeu o controle Deus não saiu do trono Talvez a notícia seja ruim Talvez a situação seja complicada Talvez você esteja angustiado Mas corra para a presença do Senhor Corra para os braços do Senhor Se humilhe diante dele Clame a sua graça Clame o seu perdão Clame a sua misericórdia Submeta-se diante da presença do Senhor Porque quanto mais rápido Nós nos humilharmos e nos quebrarmos Ah, amados irmãos Deus será glorificado na nossa vida Amados irmãos Um dos textos que eu gosto muito Do Novo Testamento É aquele texto No qual o Senhor Jesus Vai curar a filha de Jairo Jairo era o principal da sinagoga Ele era, amado irmão, escriba E ele chega ali Jesus está descendo na praia Com os discípulos Ele está tão desesperado A filha dele está doente Está morrendo Quando Jesus pisa na água E vai chegando Senhor, vem comigo Minha filha está morrendo Vem depressa Jesus vai, irmão Mas de repente A multidão cerca Jesus Todo mundo quer um milagre E toca em Jesus, amado irmão Aquela mulher Que tem o fluxo de sangue E aí Jairo está desesperado Angustiado E Jesus parou Alguém me tocou E Jairo, meu Deus Minha filha está morrendo Como é que Jesus inventa um negócio Desse agora No meio do caminho Alguém me tocou E os discípulos Senhor, a multidão toda Está apertando o Senhor Para lá e para cá Como é que o Senhor tem coragem De dizer que alguém Tocou no Senhor E aí Jesus Alguém me tocou Saiu de mim em poder Enquanto a mulher Não chega ali E fala Senhor, fui eu E aí a mulher Começa a contar A história dela Imagina o coração De Jairo, irmão A menina está doente Está quase morrendo E a mulher Começa a dizer Amado irmão Querida irmã Senhor, eu Era uma mulher rica E eu comecei A ter um problema De fluxo de sangue E eu fui Todos os médicos E alguns Me extorquiam Alguns fizeram Experiências comigo Que não deram certo E eu acabei Perdendo tudo que tinha E não tinha mais esperança Mas fiquei sabendo Que o Senhor Ia passar por aqui E eu vi Que Tu és o Filho de Deus Eu falei Vou encostar nele Que nele vai sair Dele poder E o Senhor Jesus Então Manda aquela mulher E a despede em paz Imagina o coração De Jairo Amado irmão No meio De toda essa angústia Quando Jairo Está ali Talvez angustiado Tudo está dando errado Alguém chega Diante de Jairo E fala assim Não incomodes Mais o mestre A sua filha morrer Como é que ficou? O coração de Jairo Mas o que você Precisa entender É que Jairo Queria uma cura Mas Jesus Queria dar Resurreição Jairo Queria uma cura Mas Jesus Queria Resurreição Jesus tocou nele E falou Não temas Crer somente E Jesus Foi com seus discípulos Mais íntimos Chegando ali Falou que a menina Da vivia O povo deu gargalhada Riu da cara Do Senhor Jesus Ele mandou sair Todo mundo Ficou só os discípulos E os pais E Jesus pegou Na mão da menina E disse em aramaico Talitar comigo Que significa Menina Eu te mando Levanta-te E aquela menina Levantou-se E ficou sã E ele entregou Seus pais Talvez você Queira uma cura Mas Jesus Quer te dar Algo muito maior Ele vai te dar Resurreição Resurreição Então creia Na soberania De Deus Ele não perdeu O poder Ele não perdeu O controle Talvez você Não se eu quero Chegar só nesse nível Ele fala Não vou te provar Mas eu quero que você Seja uma benção Em minhas mãos Então você precisa Ser mais exercitado Na caminhada Talvez você quer cura Mas Jesus Quer te dar A ressurreição Que ele te dê A ressurreição Em nome de Jesus E que você Se submeta Ao Deus soberano Para a sua glória Desde agora e para sempre Amém Nosso Deus É o Deus maravilhoso O Deus maravilhoso Como temos visto É o Deus missionário É o Deus soberano Mas o Deus maravilhoso É o Deus juiz O Deus maravilhoso É o Deus juiz O Deus maravilhoso É o Deus juiz Vamos ler em mãos Os versículos 24 e 25 Eu leio 24 Vocês o 25 De mim se dirá Tão somente no Senhor A justiça e força Até ele virão E serão envergonhados Todos os que se irritarem Contra ele Vocês o 25 Amados irmãos O texto nos apresenta Que esse Deus maravilhoso Que é soberano E missionário É juiz E no versículo 24 Ele aparece Punindo a todos os ímpios E todos aqueles Que não creem nele Esse juiz É um juiz Que vai fazer Com que os pecadores Paguem o preço Da ofensa Que fizeram ao Senhor Aqueles pecadores Que nele não creem Não tem a sua salvação Ele mesmo diz De mim se dirá Tão somente no Senhor E haver o Deus da aliança A justiça Só ele é justo Mas só ele tem força Então só ele tem poder Para cumprir As sentenças Que ele mesmo dá Certo? E aqui ele diz o seguinte Até ele virão E serão envergonhados Todos os que se irritarem Contra ele O texto está dizendo Amados irmãos Que todos os que se levantaram Contra Jesus Virão até ele E serão envergonhados E nós sabemos Que o destino final De todo aquele Que rejeita o Senhor Jesus Amado irmão É que ele vai passar A eternidade No lago de fogo Em chofre Ele vai queimar eternamente Recebendo a ira de Deus Contra o pecado O lago de fogo Amados irmãos Mostra alguém Que queima 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 eternamente Nunca é destruído E mesmo lá debaixo Da ira de Deus Sentindo o peso Da espada de Deus Ele não se converte Diante de Deus Mas ele diz Maldito Deus Que me queima Ele está entregue A sua própria sorte Está totalmente longe De Deus Então o nosso Deus É o Deus juízo O Senhor Jesus Irmão Virá para julgar o mundo Mas no caso Amados irmãos Dos ímpios Ele os mandará Para o inferno Mas no caso Dos crentes Pela sua graça Ele os justificará Veja o juiz Do versículo 25 Tratando conosco Mas no Senhor Será justificada Toda a descendência De Israel E nele Se gloriará E aqui está falando Não só do Israel físico Mas do Israel espiritual E toda a descendência Do Israel espiritual Aqueles que creem em Jesus Serão justificados A Bíblia diz Amados irmãos Que nós somos Justificados Amados irmãos Pela graça Mediante a fé Todos nós Devemos a Deus Mas a Bíblia diz Que quando o Senhor Que quando o Senhor Nos dá a fé Como dom E Ele nos regenera Nos faz nascer de novo Coloca o Espírito Santo No nosso coração E nos dá a fé Como dom Então Ele nos apresenta É Jesus E nós ressuscitados E pode gloriar E pode gloriar-se no Senhor A essa graça A essa graça Na qual estamos firmes Agora você tem a salvação E você pode orar E entrar na sala do trono E conversar com o próprio Deus E aí o texto diz E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus Agora você não vive mais Para a sua própria glória Você não quer mais aparecer O aplauso do mundo Mas a sua glória É a esperança De que você Espere estar no dia final Na glória de Deus Mas o texto diz também Que nós não nos gloriamos Somente nisso Mas nós nos gloriamos Inclusive nas nossas tribulações Ah, amados irmãos Por quê? A tribulação, amado irmão Produz perseverança Quando o Senhor nos leva Para a tribulação Para o aperto Nós vamos ser fortalecidos A gente aprende a perseverar E quando a gente persevera A gente vai ter experiência com Deus É depois da tribulação Que a gente aprende a lutar E ver a fidelidade de Deus E aí quando a gente tem Experiência com Deus O nosso coração Vai ser cheio de esperança E Paulo diz Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi otorgado Romanos 5, de 1 a 5 Eu citei para você Irmão, ser justificado É ter paz com Deus É poder orar É ter esperança da glória de Deus É saber que inclusive Nas minhas lutas diárias Nas minhas tribulações Deus está presente Ele está me fortalecendo Ele quer me permitir Conhecê-lo na prática Que eu tenho experiência com ele Ah, amado irmão E eu caminho Para a sua glória E seja alguém esperançoso Em cujo coração Há amor transbordante Porque o Espírito Habita nele Meu querido irmão O juízo irá De que lado você estará? Você estará Do lado dos bodes E daqueles que serão julgados E lançados no fogo do inferno À esquerda do Senhor Ou você estará à direita E ouvirá o Senhor dizer Venha bendito do meu Pai Para as moradas eternas Que te foram preparadas Deus é juiz E se você quer Viver como alguém Que já foi julgado Crê em Jesus E você será salvo Crê em Jesus E você Será declarado justo No tribunal de Deus Nessa noite Eu vou ouvir essa mensagem Irmão Se você quer servir Esse Deus missionário Soberano E juiz Condenador para uns E justificador para outros Se entregue hoje Totalmente a Ele Saia da sua soberba Da sua dureza Quebrante-se hoje Humilhe-se diante do Senhor Submeta-se em sua presença Você não pode lutar contra Ele Peça-lhe perdão E diga-lhe Senhor Me perdoa Eu tenho esperneado muito Mas eu creio em Ti Eu confio que Tu és o Filho de Deus Conduz a minha vida Do jeito que o Senhor quiser Para a Tua glória Se arrependa diante Dele E creia no perdão Que Ele te oferece em Jesus Que você seja abençoado Por crer nesse Deus Por se submeter a Ele Ou se entregar a Ele Porque o nosso Deus É o Deus maravilhoso O Deus missionário O Deus soberano O Deus juiz Que você ame ao Senhor Que você o adore Que você o sirva Que você se alegre nele Que você frutifique Que você viva para a glória de Deus Que você seja uma bênção nesse mundo Onde você está Para a glória de Deus Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Amém Deus te abençoe em nome de Jesus